A Europa no Minuto. Europa Direto dos Açores. Foi lançado recentemente um novo projeto de dois anos para combater o antissemitismo na Europa através da educação. O projeto será financiado pelo programa Erasmus+, e executado pela Unesco, em parceria com o Gabinete das Instituições Democráticas e dos Direitos Humanos da OSCE. Na sequência do lançamento do projeto, a Unesco e os seus parceiros trabalharão através de atividades adaptadas com as autoridades nacionais dos Estados-membros da União para os ajudar a desenvolver a dimensão educativa dos seus planos nacionais de luta contra o antissemitismo. O Erasmus+, inclui a promoção da inclusão e da diversidade entre as suas prioridades globais, contribuindo assim para a coesão social, para o reforço da identidade europeia e para a promoção dos valores da União Europeia. Este projeto apoia igualmente a dimensão educativa da estratégia da União Europeia para combater o antissemitismo e promover a vida judaica.